Salve, salve rapaziada! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje galera, eu fui no mercado aqui no Japão e comprei várias bebidas diferentes para experimentar. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou experimentar as bebidas também. E aí a gente vai explicar para vocês como é que é o gosto e tal assim ó. Essas aqui são as bebidas que eu comprei aqui ó. Eu não sei o que é a maioria delas. Só que a gente vai experimentar e vamos ver como que é né. Que eu ainda estou experimentando as bebidas, são tudo diferente. E a maioria delas ó, não dá para entender nada, não sei o que que é. Pode ser chá, pode ser refrigerante, meu não sei. Aqui ó, não tenho a mínima ideia do que que é isso aqui. Entendeu? Olha isso daqui. Tipo um negócio branco, não sei o que que é. Não fala nada em inglês, ou português, ou nada. Entendeu? Então vamos experimentar cada um aqui. Aí a gente vai explicando para vocês como que é o gosto, o sentido delas. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela frente aqui. Vamos começar aqui por esse daqui. Não, vamos começar aqui ó. Eu acho que é tipo um refri de barbosa com uva. Vamos experimentar aqui. Vamos abrir esse primeiro aqui ó. É meio transparente. Parece que é um tipo água. Tem umas geleiazinhas de barbosa. Que isso aqui, essa bebida assim de barbosa dá para comprar em qualquer lugar né. Até na Austrália dá para comprar. Ah, esse daqui é bom. Esse daqui é normal, porque esse daqui nem é refrigerante. É mais um suco. Ok, vamos abrir essa próxima aqui ó. Acho que é um refri de uva também. Mas só que uva roxa. Vamos lá. Aqui ó. Não sei se dá para vocês verem. Parece que é meio roxo. Vamos experimentar essa daqui. Porque eu já teve umas bebidas também que eu já comprei nas máquinas de rua. Que vem de bebidas e tal. Que vem geleia junto com a bebida. Entendeu? Então vamos experimentar. Às vezes eles colocam tipo metade. A metade de baixo assim da bebida. É geleia e a parte de cima é tudo bebida mesmo. Tipo refri. Mas eu acho que é para eu me ter chacoalhado. Mas eu nem chacoalhei. Mas não posso deixar. Ih, mal estou pegando nada. Nossa, a geleia que está saindo. Olha aí ó. Tudo geleia. Nossa senhora, olha. Mal está saindo bebida. É tudo geleia. Acho que eu vou tentar pegar um copo. Ver se eu consigo mostrar para vocês. Calma aí. Aqui ó. Vou tentar ver se eu consigo colocar aqui dentro do copo. Ó. Sai nada. Não sei se dá para vocês verem. Tudo geleia. Vou deixar aqui para trás. Aqui atrás. Ver se dá para pegar mais. É tipo um refri mesmo. Só que vem geleia. Dentro dela. O gosto dela é... Gosto de uva mesmo, né? Tipo uma fanta uva com geleia. Então vamos experimentar esse daqui agora. Real gold. Também não sei o que que é. Pode ser um energético. Pode ser um refri normal. Um suco. Tenho a mínima ideia. Vamos lá. Parece meio amarelo. Pode ser um... Pode ser um refri ou um energético. Sabe aquele... Aquele... Aquele refri Mountain Dew? Parece tipo um... Um daqueles lá. Um gosto daquele lá. Só que tipo um... Um energético. Eu acho que é isso que é, né? Eu não sei. Eu não tenho... Não tenho ideia. Só que é meio esquisito. Não fala nada. Eu só falo real gold. Mas é bom esse daí. Ó. Vocês não vai saber disso. Que eu acho que não tem aí no Brasil. Nem na Austrália. Nem no lugar nenhum. Que eu saiba não, né? Essa fanta. Não tem um... Eu não sei o que que é. Parece que é a fruta da laranja. Mas só que... Meu. Eu não sei. Vamos experimentar esse daqui. E... E... Ha 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 ha. Essa? Parece tipo uma limonada. Mas só que eu não sei. Meu, eu não sei. Eu tô meio confuso desse daqui. Eu acho que é tipo uma... Uma fanta limonada. Mas é... Mas é o que é, né? Mas vamos pro próximo. Ó. Não sei se vocês já conheci... Já experimentaram. Coca-Cola. Gosto de morango. Meu. Eu já tomei uma dessa daqui também. Muito, muito bom essa daqui, ó. O gosto dela, quando você bebe ela, dá pra você sentir... O gosto que você sente é mais de morango do que a Coca-Cola mesmo. Nossa. Mas ainda dá pra você sentir aquela... Aquela... Aquele gás da Coca-Cola. Só que o gosto é... É mais morango mesmo. Hum... Nossa. É muito bom esse. Opa. Agora a gente tem esses aqui, ó. Esse, 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 esse... E esse daqui, tudo parece com um chá. Então eu vou experimentar. Esse aqui parece que tipo... Eu acho que é um... Um chá de leite. Então eu vou deixar esse daqui por último. Porque tomando todos esses refris... Meu. Eu sei que não vai dar certo na barriga. Eita, caramba. Nossa. Então eu vou deixar esse daqui por último. Porque se eu precisar correr pro banheiro... Você sabe como é que é, né? Então eu vou... Vou experimentar esse daqui primeiro, ó. Eu não tenho a mínima ideia o que que é isso daqui. Isso daqui parece com um candida. Mas só que... Não sei. Eu vou experimentar esse daqui também. Não sei se tem geleia. E aí, ó. Vou chacoalhar, né? Chacoalhar porque os outros... Às vezes precisa. Não sei. Meu, não tenho a mínima ideia. Parece que tipo uma... Um leite aguado. Eu acho. Sei lá, meu. Nossa, não tenho a mínima ideia. Quer experimentar esse daqui? Não? Parece que tinha... Sei lá, meu. O negócio é esquisito isso daqui. Parece meio que um... Parece com candida. Só que tem um gosto de... De um leite bem aguado. Sei lá o que que é, meu. Meio esquisito esse daí. Nunca... Não sei. Vamos ver esse daqui, ó. Eu tô adivinhando que esse aqui seja um chá também. Aqui, ó. Pra vocês verem. Só que, meu. Não tenho a mínima ideia. Meu. Todas as bebidas aqui que você... Que você pega aqui. Não tem nada escrito. Em... 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 Em inglês. Nada assim, ó. É difícil. Vamos experimentar esse aqui, né? Vamos pra próxima. Eita, caramba. Nossa. Eu acho que é um chá. Tem um pouco de gosto de... Nossa. Que credo. Que isso. Um gosto de... De tipo... De chá com amendoim. É, meu. Esquisito isso daqui. Muito esquisito esse. Não. Não dá pra beber isso daqui, não. Você é louco. Eu acho que isso daqui eu vou ter que jogar fora. Eu vou fazer o meu irmão aqui. Tá gravando aí. Tá na cama. Eu vou ter que fazer ele experimentar também. Essas bebidas. Ok. Essa daqui, ó. Aqui, ó. Também é um chá. Mas vamos experimentar esse aqui também. Vamos lá. Nossa. Parece a mesma coisa. Tá falando unsweetened caffeine free. Então não tem açúcar. E também não tem cafeína. Então, meu. Tem que colocar açúcar nesses negócios. Eles não colocam açúcar no negócio? Nossa senhora. Nossa senhora. Isso aqui não dá. Esses dois aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ninguém merece. Beber. Chá. Que nem tem... Nem gosto. Nossa, meu. Horrível isso daí. Agora esse daqui, ó. Ó. Meu. Eu... Tô adivinhando que seja um chá também, ó. Pelo amor de Deus. Só falta esse aqui também. Não ter... Não ter açúcar. Não sei se você tá conseguindo ver aí direitinho. Aí, ó. Mas... É uma chacoalha. Espero que tenha açúcar embaixo. Pelo amor de Deus. Só falta ter mais um que não tem açúcar. Vamos lá. Ah. Esse aqui é melhor que aqueles ali. Só que ele também não tem... Não é doce. Tipo, só um chá normal sem... Sem gosto. Sem açúcar, né? Se eu fosse colocar isso aqui em um copo, eu colocava açúcar. É isso daí, ó. Então, esse daqui. Esse aqui eu não sei o que que é. Eu... Eu... Eu acho que parece mais com um... Um energético, sei lá. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direito aqui o nome. Match. Só que... Vamos experimentar esse aqui. Vamos ver o que é. Espero que é melhor do que esses... Esses chás aqui. Pelo amor de Deus. Ah, é tipo um refri, né? Mas só que... Meio com gosto de energético, sei lá. Sabe aquela... Aquela... Aí depois ele... Vai dissolvendo o burroca, ó. Não sei se vocês conhecem. Meu. Parece ter um pouco de gosto com aquilo lá. Tipo, meio que de limão. É. É isso daí, né? Só que... Meu, esse aqui até é bom, né? É gostoso. Bem melhor que esses outros três que tá aqui, ó. Só que... Esse aqui é mais tipo um energético. Esse chazinho que tá aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ninguém merece tomar esses três aí, hein? Só falta mais um, galera. Vou deixar esse daqui. Esse daqui, ó. É um Royal Milk Tea. Tipo, um chá de leite. Então, vou dar uma chacoalhada nela. Parece que tem coisas... Dissolvidas lá embaixo. Agora é isso daí. Vamos lá. Espero que é um pouco mais doce, né? Essa daqui, né? É meio esquisito. Parece um café com leite... Sem açúcar, eu acho. É, meio que um café com leite sem açúcar, sei lá. Mas é esquisito esse daqui. Sem açúcar, nada fica bom, né? Tem que colocar açúcar nos negócios. Esquisito. É... É... Ok. Os melhores, na minha opinião, foi esse, 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 esses dois aqui, ó. Coca-Cola. Essa Fanta japonesa. Esse daqui, que eu acho que parece um energético. Refri de uva, que é meio geleia, né? Essa daqui, ó. Metal, acho que metade dela é tudo geleia, ou se não, se for tudo. E essa... Como que é? É... Um refri de uva e barbosa. Só que esse aqui, esses dois, esses... Ó. Esses cinco foi bom. Até que gostei. Mas beleza, galera. É isso daí. Se você quer mais vídeo, assim, conhecendo as comidas, as bebidas japonesas, essas coisas assim. Enquanto eu tô aqui, já tô aqui por mais uma semana ainda. Se vocês quiserem, deixem no comentário aí embaixo. Vou ler os comentários. Deixa o like aí pra gente. Pra fortalecer. Inscreve no canal, que é nóis. Beleza? Valeu. Fui. Fui.